a saída da praia começar a ficar na altura certa já nem vou dar a volta lá em baixo ao farol como tinha planeado para fazer uma visita guiada mas vamos deixar isso para outra altura tá bem, vamos lá com isso o fogo bruto ficou mesmo tudo emublado aqui na minha direita, não consigo ver esta vai por aqui, pisca para a esquerda e está a se encostar à direita e como é que ficou o tempo, estava o céu aberto, estava mesmo sol, solinho do bom, um e para o outro, ficou assim e aí A gafanha da Encarnação à direita, a gafanha da Nazaré à esquerda. Está bem, uma caravana puxada por uma carrinha, aquelas de caixa aberta atrás. A gafanha da Encarnação à direita, a gafanha da Encarnação à direita. A gafanha da Encarnação à direita, a gafanha da Encarnação à direita. Talvez ainda não seja um 17ºC, mas deve estar muito perto. Está muito perto das 17ºC. Deve estar um bom calorzinho lá em casa. O que é que se passa aqui? Oh, oh! Tom! Estou tendo parada aqui, não vai. Estou tendo parada aqui, não vai. Também. Estou tendo parada aqui. Estar aqui. Estar aqui. Este carro, este Mercedes captável, estava lá a causar confusão atrás com o autocarro, e que a outra tipa do Opel teve que... teve que... que travar. Estes gajos vão aqui, também não andam, nem deixam de andar. Se calhar, exatamente, nem sequer é para vão sair aqui. Estou para chatear. Quero bem que não haja transito aqui na entrada da cidade. Quero bem que não haja transito aqui na entrada da cidade. Ainda antes de qualquer obra, não sei qual é a mesma obra. Não conseguem ver, mas... A cidade está cheia, como sempre. Como nós não estamos habituados a vê-la. Não estávamos habituados a vê-la. Agora já está. Agora já está. O que é que se passa aqui? Porque é que este pessoal está? Não sei. Para ter um momento Talvez acontecer alguma coisa ou não? Não, só turistas normal Como sempre De por cima hoje, domingo Ele vai parar aqui no Zanombran Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É assim, quando se vive no centro da cidade Tem que se apanhar assim de vez em quando Isto não é nenhum stress a comparar Com o resto das cidades por esse mundo fora Isto não é nada, não é? Não é nada Não é nada Não é nada Não é nada O táxi, tu vais para onde, pá? O táxi, tu vais para onde, pá? I'm ready to put that in Prepare to put that in Tchau 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 Vamos lá. Ai, estes paralelos, pá, estes paralelos ao cabo de qualquer suspensão. Vamos lá. 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 Vamos lá.